Bom pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do YouTube, olha no vídeo de hoje eu estou com uma caixa de isopor aqui, alguém jogou fora, esse isopor aqui é aquele que vem na geladeira, no fogão, na máquina de lavar E esse aqui é muito especial, porque ele tem dois furos lá no fundo, e eu passei na rua, vi jogado e peguei, e ele tem duas laterais aqui, e além disso ele tem uma profundidade boa Eu estou com as mudas de rúcula aqui na bandeja, que já está pronto para mudar, então eu tive a ideia de plantar aqui nessa caixa Eu estou com a terra aqui, essa terra aqui eu peguei num bananal que eu tenho ali, e é uma terra que está bem adubada, eu vou pausar o vídeo um pouquinho aqui, eu vou encher a caixa aqui, e já volto Bom pessoal, já enchi aqui de terra aqui, já fiz uns buracos, para pôr a muda, agora eu vou molhar a muda aqui, para ela sair com mais facilidade Aí talvez você fale assim, mas aí não é pouca terra, para plantar isso? Pessoal, toda planta que você for plantar, uma dica que eu quero deixar Toda planta, toda planta, quando você for plantar, você, para calcular o tanto de terra que ela precisa Você calcula o tamanho dessa planta, que ela vai se tornar quando tiver adulta Aí é o tanto de terra que ela precisa Pensa num pé de alface, aí você vai analisar o que ele precisa de terra Pensa num pé de rúcula, num repolho Então, é assim que eu calculo Então aí, plantei a rúcula aqui Alguém abandonou isso aqui E daqui uns dias eu volto